Eu pedi só pra Mariana ir contando como eu contei pra ela dessa música. Só pra ela contar que é uma história engraçada. Como é que foi isso? O que aconteceu? O João tava, eu tava ouvindo o João no violão um tempão. Aí ele falou, vem ver a música que eu escrevi. Eu fiz, ai, lá vem, né? Ai, prova de amor, vem uma declaração. Tem uma música pra Doralice. Chegou como quem não quer nada, mas tomou conta da minha vida. De todas as possíveis escolhas, você foi a escolhida. Gastou nossos olhares se cruzarem pra eu saber Que não seria outra não ser você Porra, até eu agora. Que isso? Ai, que amor. Como um furacão foi ganhando espaço Me levou até alguns bens Óculos, chinelos e uns estofados Você destruiu também Um, dois, três Pra mais de seis Eu chorei Mas tudo bem Se arrependimento matasse Eu já tava em outro plano Tinha muda dos meus planos Não te fazia caber Mas agora eu já te amo Me colocou nessa cilada Virou a dona da casa Tô refém da vira-lata Não tinha como prever Mas agora eu já te amo Mundo de mar De mar De mar Eu amo essa preta Pretinha Jabuticaba Tão pequenina Essa preta Essa preta Pretinha Doce presença Levada e cínica Essa preta Pretinha A companheira De todo dia Essa preta Pretinha Sempre atenta Minha menina Muito obrigado Obrigado